E fala aí galera, tamo de volta aqui no Insane.gg, link da descrição, o melhor site do momento aí pra jogar Crash com skins de CSGO Basicamente como é que funciona o Crash? Bom, você pega, escolhe uma skinzinha sua, coloca aqui um valor que você quer e aí vai rolar aqui um gráfico que vai subindo e pode crashar em qualquer momento Mas se você tirar antes do gráfico crashar, você multiplica o valor da sua skin pelo tanto que tava ali na tela Tem vários vídeos aqui no canal desse site, eu comecei com uma banca que eu acho que era 400 dólares, é a última vez que eu comecei Estou com já 1.400 dólares, então já estamos com quase 1.000 dólares de lucro Claro que ainda não realizei totalmente o lucro, porque tem algumas skinzinhas aqui, bônus né Que eu preciso jogar mais algumas vezes no Insane pra elas serem liberadas É um site muito louco que você pode depositar aí pela primeira vez com 100% de bônus com meu código Eu não conheço nenhum outro site que dá pra você aí esse bônus de 100% Você pode usar Pix, cartão de crédito, skins, criptomoedas E vindo aqui no seu perfil, você também pode fazer mais uma coisa legal que é o seguinte Se você for depositar a segunda, terceira, quarta vez, você pode usar o cupom BLUGIN30 aqui Que você vai continuar ganhando 30% de bônus com 100% é só pro primeiro depósito mesmo E esse site é bem legal porque também tem essas caixinhas grátis que você vai ganhando aí de acordo com o seu nível né Depois eu abro aqui essas caixinhas Vamos focar hoje aqui no Crash Eu também tenho outros modos aqui que eu posso jogar Tipo roleta, lava, upgrade Eu gosto bastante do upgrade Mas o Crash é o lugar onde mais dá pra você fazer retorno Se você conseguir acertar, por exemplo, o 5X, cara Você simplesmente multiplica a skin que você tá colocando vezes 5 E eu acho que esse é o foco do vídeo de hoje Porque geralmente eu venho aqui e tiro as skins quando elas já estão indo 2X 2.5, no máximo 3X Só que eu acho que vale muito mais a pena jogar um pouco mais safe Talvez trocar skins que eu tô aqui por skins mais baratas E tentar mirar nos 5X, 10X, sei lá Por exemplo, ó, essa caixa que eu coloquei de 25 dólares Já tá indo pra 70 Eu vou deixar, eu vou deixar até o 5X, mano Meu foco hoje é bater o 5X Se não for agora vai ser daqui a pouco Já virou 100 dólares Caraca, 4X, meu Deus Caraca, peraí, velho Olha o que que a gente acabou de fazer, velho A casinha de 26 dólares se tornou um M4 de 132, mano Caraca, velho 500 reais de lucro só com esse primeiro crashzinho Cê tá doido? Agora crashou em 2.04 A rodada que a gente saiu no 5, mano Tinha ido até 7.33, velho Eu até que tentei clicar depois pra ver se ainda tava rolando Mas eu tinha colocado 5X, daí já era, né? Nossa, crashou no 1.02 Agora eu acho que é uma hora da gente ou esperar mais uma Ou já entrar Você também pode colocar aqui o valor que você quiser, tá ligado? Se você quiser entrar com 10X, vai até 10X e para Na verdade, se você deixar 0 ali, é sem limite, né? Então se eu deixo 0 aqui, eu sou obrigado a vir aqui E pimba, apertar o botão do mouse, né? Pra tirar a skin E rapaz, que timing, que timing foi esse? Peguei agora uma Shadow Dagger's Night No lugar da Capsule, né? Que a gente tava Eu vou deixar rolar mais uma vez aqui, mano Vamos dar uma olhada Cara, acabei de ver aqui em Withdrawals Qual que é esse número aqui? 1.921.451 dólares Que isso, velho? E o legal, galera, é que no Shopping Você encontra todos os tipos de skins, cara Das mais baratas até as mais caras Por exemplo, tem skins High Tears aqui também, ó Mano, cápsula, aquela cápsula lá de Cato 2014 Alp Gangner Dignitas, tá ligado? Olha isso, mano Olha isso, várias coisas insanas Bom, galera, acabei de esperar uma sequenciazinha De quatro vezes bem baixinho Porque agora eu vou tentar Uma piguinha de 3X, mano 3X com essa faquinha aí, né? Que a gente acabou de pegar Vamos ver se ela se transforma num item De mais de 400 dólares Tá rolando aqui 300 Tem que ter paciência Não é toda hora que chega em valores tipo 2X, 3X Já dá até pra eu tirar aqui no 400X Eu acho que ia bater 3X Mas pra ficar um pouquinho mais safe Já retirei Nossa, ia bater muito mais que 4X Eu devia ter colocado 5X igual outra vez lá Ia ter me dado bem Eu tava viajando aqui no shopping, né, velho? Eu acho que eu vou mudar o meu objetivo, mano Eu acabei de ver um Digmitas holográfico aqui Por 6.100 dólares, velho Eu tô ficando louco Mas eu acho que esse adesivo custou uns 10.000 dólares Alguém tá tentando vender muito rápido Porque essa loja aqui São players vendendo pra players, tá ligado? É basicamente isso Eu tô quase depositando 6.000 dólares aqui Ou dando um all-in aqui Será que a gente dá um all-in? Meu Deus, seria muito insano, velho Tem coisas muito interessantes aqui também, galera How Factor New, velho 7.000 dólares Não tô com toda essa grana ainda Mas eu queria pegar uma How de novo Pro meu inventário Pô, Pandora Luva Vice Gangneer também Eu tô sem AWP, mano Precisava pegar uma dessa Comenta aí embaixo agora Qual skin você acha que eu devo mirar Pra tirar aqui do Incene.gg? Porque, ó, já cheguei aí em quase 2.000 dólares Vamos chegar em 2.000 dólares agora nesse vídeo Pô, 2.000 dólares Ainda tem umas skinzinhas aqui legais e tal Mas nada que me interesse muito, tá ligado? Eu quero skins high tier pro meu inventário Então eu acho que eu vou acabar focando aqui Em tentar triplicar esses 2.000 dólares aqui que eu tenho, mano Pra tirar ou esse adesivo Ou a Gangneer Factor New Ou a How Factor New, mano Eu acho que essas três escolhas aí, mano Uma delas eu vou acabar tentando pegar, velho E, ó, crashou em 4.24 Devia ter entrado, devia ter entrado Galera, vou entrar em outro 3x aqui Nossa, assim você me mata Crashou no 1.00, velho Esse é o maior perigo Vou entrar num 5x aqui Mas acho que eu vou acabar saindo antes É muito perigoso Quando o crash é baixo assim, velho Você perde a tua skin na hora, tá ligado? Dá uma dorzinha no coração Mas, cara, é a vida Bom, bateu ali 2x Tirei a skin Dupliquei o valor dela Recuperei o prejuízo Quer ver que eu devia ter deixado até 5x? Mano, eu não confio, velho Caraca, por que eu não confio no 5x, cara? Olha lá, mano De novo Não ia bater 5x 5.96 Ainda bem que eu tirei Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora Rapaz, não sei se eu entro Eu não gosto muito quando eu tô com skins, assim, de um valor alto, né? Então, o que eu recomendo que vocês podem fazer? Você tá com uma skin, você não quer perder ela Clica na skin, clica aqui em swap Que significa trocar E aí você vem aqui e pega a skinzinha barata, mano Pega a skinzinha, sei lá, de um quinto do valor, né? Troca por 5, por exemplo Então, ao invés de ficar com essa faca de 130 dólares Eu vou trocar por 5 skins diferentes aqui Vai voltar um pouquinho de grana também E agora sim, ó Peguei 6 skins diferentes E daí a gente pode também vir aqui Brincar no upgrade um pouco, tá ligado? Ó, skinzinha de 20 dólares No upgrade com 50% de chance E passar na metade é nossa A USP Oram de 39 dólares Vai, fi Vai, fi Passa na metade Boa! Beleza Vou fazer o upgrade mais a escada Vou trocar essa M4 aqui de 20 dólares Por umas skinzinhas de 5 dólares Que é só pra fazer graça agora, vai Aqui, beleza Peguei 3 skinzinhas, mano Essas daqui a gente vai fazer doideira com elas Que é o seguinte, mano Vamos lá Vou colocar 30% só Tem que vir até aqui e passar Mas eu vou tentar 3 vezes Pode dar 3 vezes certo Pode dar nenhuma vez certo Pode dar certo só uma vez Vamos ver De primeira, velho De primeira, mano Caraca 1.992 dólares É o que a gente já tá aqui no site Eu falei que ia tentar 3 vezes Vamos 3 vezes, vai Se acertar só uma, tudo bem, mano Vai 30% de novo Será que rola? Será que rola? Será que não rola? Será que rola? Nossa Mais um upgrade de 30% Se eu perder esse aqui Ainda tô no lucro nos upgrades, tá ligado? Bom, galera Pra hoje eu acho que eu já vou me contentar Com o meu alvo Eu sempre tenho alvos, mano Tento vir aqui no ICN E lucrar 500 dólares por vez Porque se eu tentar lucrar mais do que isso Começa a ser ganância, tá ligado? Mas olha só, mano Tá rolando um 3x aqui Nossa, acabou de rolar 7x 9x Vamos acompanhar aqui esse gráfico no Crash Mas agora eu acho que não vai ser uma boa hora de entrar Porque quando dá 4, 5 sequências de uma vez muito alto, mano É onda de sorte Ou seja, provavelmente a próxima onda vai ser uma onda de azar Caraca, vai bater 10x, mano Você tá louco Devia ter entrado nessa rodada E mano, olha onde que tá indo isso, velho 35x Será que tem alguém ainda no jogo, mano? Eu acho que os caras saíram já Não, os caras tão no jogo ainda, mano Nossa, crashou no 55, velho Bom, galera, vamos completar a metinha aqui De 2 mil dólares, velho Eu posso pegar aqui essa a casinha Se a gente fizer um upgrade com ela aqui De 40% e acertar, mano A gente já vai tá batendo aí a meta Vai, 45% É só passar aqui um pouquinho na metade Eu acertei um upgrade de 30% Então 45% tem que ser fácil, mano Simbora, simbora, vai Só passa na metade Putz, putz, putz Então vamos de um jeito mais fácil Vamos acertar um 3x aqui Com essa a casinha de 20 dólares Aí ela se transforma Uma skin de 3 vezes o valor dela Eu acho que não vai dar, mano Eu falei que era maré de azar agora Eu falei, eu falei, eu falei Vamos pôr o upgrade de 50% Se não der 50%, acabou minha sorte No dia de hoje Naquele 5x lá Pô, agora que eu devia ter entrado Depois de 5 rodadas aqui de azar Eu não entrei O cara achou no 2.4 Também não tá ainda aquela rodada De sorte assim, tá ligado? Mas vou entrar com um sticker De 20 dólares Que se ele chegar aí No 5x Que é a meta A gente bate Ah, velho Pô, agora eu tô perdendo tudo, cara Você tá de sacanagem com a minha cara, mano Pô, eu perdi 80 dólares aqui, velho Bom, eu coloquei 6x Na skin de 20 dólares Por quê? Se bater 5x Eu acho que bate 6 Nossa, velho E crashou Cara, eu conheço o game, galera Vocês ouviram eu falar Depois de uma maré de sorte Vem uma maré de azar Pô, se eu não tenho experiência Nisso daqui Quem que tem, mano? Chega, 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 chega De qualquer forma Ainda estamos com 400 dólares De lucro, mano E o esquema é essa minha hora de parar Então na próxima vez Que eu vier aqui No Incene Eu vou tentar aumentar esse alvo Em vez de lucrar 400 ou 500 dólares Eu vou tentar lucrar 1.000 dólares Combinado? Então deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal Ativa as notificações A gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!